Olá, nesta sexta-feira, dia 27, acontece a famosa Black Friday, ou pela tradução livre, a Sexta-feira Negra. A data é um costume que nasceu nos Estados Unidos e se trata de um dia inteiro de descontos generosos organizados pelo varejo. Neste ano, devido à pandemia, a expectativa é que as compras virtuais cresçam ainda mais. Uma pesquisa elaborada pelo site Reclame Aqui mostrou que 62% dos consumidores brasileiros estão de olho na Black Friday e que as compras virtuais devem bater recorde histórico no país. Eu conversei com o professor Felipe Comarela, do Departamento de Direito da UFOP, e ele deu dicas de como evitar cair em fraudes tão comuns nesta época. Veja. Muito obrigada, Felipe, por aceitar o convite para a entrevista à TV UFOP. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Professor, com a pandemia, a previsão é que as compras pela internet na Black Friday aumentem ainda mais. Isso também pode aumentar as tentativas de golpes cibernéticos e financeiros? Em quais detalhes o consumidor deve ficar atento na hora das compras online para não cair em armadilhas? Excelente pergunta. Bom, com a pandemia, a gente acabou migrando alguns hábitos que nós fazíamos no mundo real para o mundo virtual. E com o consumo, não foi diferente. Passamos a comprar de alimentos a remédios, a roupa, sapatos, equipamentos eletrônicos, tudo pela internet. E isso amplia uma margem de risco, exatamente por conta desse ambiente ser muito propício ao surgimento de fraudes, em razão da falta de contato pessoal do consumidor com quem ele está comprando. É muito diferente de ir em uma loja, num shopping, que sabe que é aquela loja, entra dentro dessa loja, escolhe o produto, paga para essa mesma loja e vai embora. Quando a gente vai para um ambiente virtual, ainda que possa parecer aquela loja, pode não ser. Então, uma primeira dica importante é que o consumidor nunca, em hipótese alguma, quando ele não solicita e recebe um link pedindo atualização de dados, é para desconsiderar de forma absoluta. Porque se ele não solicitou, as empresas não enviam o link sem a solicitação. E se tiver dúvida, entre em contato com o número de atendimento do consumidor da empresa, e não o informado na mensagem, porque até mesmo simulação de call center acontece. Mas atenção, ao entrar num site de uma empresa pouco conhecida, e um volume gigante de novas empresas surgiram durante essa pandemia, o consumidor precisa ficar muito atento para alguns detalhes. Toda site de compra, toda empresa que anuncia produtos na internet, precisa indicar, precisa indicar no site, o endereço físico, o CNPJ. Então, isso precisa estar indicado. Se o consumidor não encontra esses dados de maneira fácil, desconfie. Desconfie desse site. E se você encontrou esses dados, como o CNPJ, e não conhece a empresa, ainda que ela tenha uma oferta muito boa, procure no site da Receita Federal, digite o CNPJ da empresa. CNPJ, muito novo, também aumenta o risco para o consumidor. Uma outra dica importante. Não existe, não existe oferta milagrosa. O mercado, como funciona? Cada empresa tem o seu preço, cada empresa tem o seu custo. Para que ela possa dar um desconto, ou ela diminui a margem de lucro, ou ela tem prejuízo. Bom, é pouco provável que uma empresa séria pense em prejuízo, porque a função dela é obter lucro. Então, uma redução de preço pode acontecer, mas não existe, não existe, dentro dessa esfera de segurança que nós estamos dizendo, ofertas milagrosas. Muito importante, então, não transferir também os seus dados bancários. muita atenção no site, muita atenção no site, porque eles vão solicitar o seu cartão de crédito. Se o consumidor tiver a opção de usar um único cartão de crédito, como aqueles cartões virtuais, que a maioria dos bancos hoje já oferece, ele cria um cartão somente para aquela compra, e depois inabilita, ainda que ele possa sofrer alguma fraude, fica isolado esse problema. O professor também chama atenção para o PIX, o novo sistema brasileiro de pagamentos instantâneos. Com a entrada do PIX, essa nova forma de pagamento, também coloca em risco alguns aspectos. Primeiro, o PIX não serve para pagar, o PIX ainda não serve para pagar boletos, ok? Então, o PIX não pode ser utilizado para boletos. Primeira questão. Segunda questão. Ao realizar o pagamento pelo PIX, depois de 10 segundos, geralmente já é feita a transferência. O consumidor fica com menos tempo para buscar, se informar se ele fez, de fato, um bom negócio, ou se aquele site é um site fraudulento. Depois que o pagamento foi feito, dificilmente ele vai receber o estorno desses produtos. Até porque ele quis fazer aquilo. Então, precisa ficar muito atento com o PIX. Se um site oferece apenas a forma de pagamento pelo boleto, também para se desconfiar. Por quê? Porque o boleto é a forma mais fácil de fraudar. Porque você pode alterar o código de barra, mudar algumas disposições de números dentro daquela estrutura, o consumidor não se atenta a isso, paga, depois não consegue rastrear para quem pagou. Então, se o site oferece apenas boleto e, lembrei aqui que eu esqueci, depósito em conta, desconfio. E se, infelizmente, o consumidor acabar caindo em uma fraude, em um golpe, o que ele deve fazer imediatamente? Existe o site Reclame Aqui, www.reclameaqui.com.br. Antes do consumidor fazer uma compra, coloque o nome da empresa que ele está contratando lá. Outros consumidores certamente vão compartilhar essa situação. Se o consumidor foi vítima de alguma fraude, tão logo ele identifique a fraude, ligue para o seu banco, cancele o cartão de crédito. Cancele o cartão de crédito. Ah, eu vou ter um trabalho para conseguir outro. Mas vai ter um trabalho maior para recuperar dinheiro que você vai ter que pagar ou vai ter que provar que não foi você que comprou. Se o consumidor comprou alguma coisa e recebeu outra, ele também pode, ele tem direito a essas questões. Ele pode procurar os órgãos de proteção do consumidor. Ele pode procurar o PROCON na sua cidade, que é a forma mais próxima dele, para resolver esses conflitos de consumo. E que por isso é muito importante, na hora da compra digital, fazer um print da tela da oferta, da descrição do produto, da forma com que ele é apresentado. Por quê? Porque depois que o consumidor recebeu, ele vai poder se basear nisso para reclamar o seu direito de não ter recebido aquilo que comprou. E nas compras virtuais, tem uma questão importante. Depois que o consumidor recebeu a compra, ele tem até sete dias, atenção, depois que ele recebeu a compra, ele tem até sete dias para se arrepender da compra. Precisa ter motivo? Não. Não precisa ter motivo. Recebi o produto. Ok? Não pode usá-lo. Recebi o produto. Não quero mais ele. Em sete dias, o consumidor pode entrar em contato com o fornecedor e dizer, eu estou me arrependendo da compra, eu quero devolvê-lo. O fornecedor vai te dar os caminhos que o fornecedor tem que arcar com os custos de retorno e devolver os valores integralmente para o consumidor. Sobre a questão da devolução dos produtos comprados pela internet, os custos de retorno do produto é da empresa ou do consumidor? Por isso que é importante o consumidor entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor, anotar o número do protocolo, ok? Anotar o número do protocolo para registrar a data que ele avisa que ele não quer mais ficar com o produto. Sete dias depois do recebimento do produto, o consumidor tem para falar, não quero mais e quero devolver. E esse prazo de devolução é o mesmo para compras em lojas físicas? Então, em loja física não existe esse prazo. O direito de arrependimento, ele é apenas para aquelas compras feitas fora do estabelecimento comercial. Não apenas pelo meio eletrônico. Compras de catálogo, de revista, de perfume, você também é fora do estabelecimento. Você também tem esse direito. Mas se você vai na loja e compra o produto, você não tem esse direito de se arrepender. Agora, nos casos de fraudes em que o consumidor paga por boleto, transferência, como é o caso do PIX, ou depósito, como recorrer? Existe alguma forma de contornar esse tipo de situação? Então, a gente tem que analisar cada caso em concreto. Por quê? Porque pode ser uma situação de envolvimento, de quebra de segurança do site, o site vazou os dados do consumidor e aí tem uma repercussão sobre o site, porque ele tem a obrigação de resguardar esses dados, principalmente se ele diz que é um ambiente seguro. Então, aí, nessas situações, há possibilidade, a depender das circunstâncias, de buscar as reparações junto ao site que comprou. Ok? Mas, se na situação do consumidor usou um boleto, ok? Usou um boleto fraudado e pagou para uma terceira pessoa, dificilmente ele vai conseguir o ressarcimento, a não ser que ele encontre quem foi, encontrar quem foi e pleitear o devolução. Porque aí, nesse caso, não envolve nenhum dos outros fornecedores, como o banco, por exemplo. Então, isso gera uma dificuldade muito grande. Por isso que, nesse momento, é a hora da gente ter a cautela redobrada. Por quê? Porque vai chover palavrinha grátis, promoção, desconto, liquidação, Black Friday. A gente fica cego, clica no site, faz a compra e só fica com a dívida. Muitas das vezes, o produto não é entregue. E em que situações o consumidor deve se sentir no direito e até seguro de procurar ajuda legal, de procurar um Procon? Isso é sempre recomendado em caso de qualquer dúvida? É, sim. Não existe dúvida insignificante. E assim como não existe valor para a direita. Aquele um centavo que não lhe é entregue na hora da compra e substituiu por uma bala sem te perguntar se você quer bala, no final do mês representa um lucro significativo para o fornecedor, porque ele dá uma bala para todo mundo e ele vai somando esses valores. Nós temos uma cultura de não reclamar quando é barato, mas respeito tem que ser por uma compra de 50 centavos a uma compra de 5 mil reais. Porque o consumidor tem o direito de ser respeitado, direito de ser, de receber produtos conforme anunciados. E ele não precisa pagar mais para que tenha respeito. Por isso que as reclamações são importantes. Por quê? Porque muitas das vezes essas pequenas lesões são grandes negócios. O professor também alertou para o endividamento neste período que pode aumentar caso o consumidor não tenha cautela. O maior risco nesse momento é de endividamento. O maior risco é a gente achar que hoje damos conta de pagar 100 reais de parcela mensal por 24 meses. Mas aí mês que vem a gente faz uma nova compra e coloca mais uma parcela. Depois coloca uma compra e mais uma parcela. muito importante. Compre aquilo que cabe no seu bolso. Muito cuidado ao fazer dívidas. Nós estamos num período em que a insegurança no trabalho é muito grande. E aí a gente tem que se preocupar com essas dívidas. E esse é o momento que todo mundo quer dizer vai falar para a gente comprar. Compre, compre, compre. Só que a gente tem que se preocupar com o futuro. Muito obrigada, professor. Mais uma vez eu agradeço pela entrevista e por todas essas informações. Eu que agradeço. Boas compras a todos, mas boas compras com responsabilidade. No Instagram arroba consumidor UFOP você encontra diversas dicas para fazer suas compras de forma consciente. E se você possui renda de até um salário mínimo e meio ou está inscrito em algum programa social do governo e precisa de ajuda jurídica, o NAJOP núcleo de prática jurídica do curso de direito da UFOP está atendendo de graça consumidores de Ouro Preto. Informações e agendamentos devem ser feitos pelo e-mail npj arroba ufop ponto edu ponto br ou pelo número 994-84-59-56 e anote aí também os contatos dos PROCONs da região. Em Ouro Preto é o 3559-3290 já em Mariana é o 3557-9023 e continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia. Tchau.